O que me norteou foram as infinitas possibilidades de desenvolver caminhos melódicos, às vezes partindo de uma escala modal, então é uma brincadeira que a gente vai deixando fluir. E também eu senti necessidade de uma certa leveza mesmo nesse processo, obviamente parte sempre de uma ideia que é desenvolvida, mas deixando também a intuição fluir nesse processo. Desde o começo eu já contava com a participação do Dante na direção musical e na concepção dos arranjos. A gente pensou mesmo numa coisa bem reduzida, né? Daí entrou o Manga e aí realmente o Manga tocando tem a pegada dele e ele também acabou propondo algumas coisas, né? E tenho essa grande felicidade de ter parceiros maravilhosos, né? Como Luiz Tati, Zélia Duncan, Romulo Frois, Joãozinho Gomes e agora pela primeira vez Zé Cabaleiro e o Rodrigo Sestrin também. Querem já passar gravando? É bom, né? Podemos? Eu adoro estúdio, né? Eu acho muito mágico, assim, adoro, adoro esse momento. Fica mais dinâmica, né? Fica mais legal, assim, mas é sempre, sempre tem uma magia na hora do estúdio, né? Que é aquela coisa de, tá valendo, né? É isso também? Coloca um pouquinho pra eles. Pra gostar de si, ser humano Pra cantar e ver tudo girar Num lugar solar tracei meu plano Pra ter som e luz pra ser estar Pra ser bicho solto e ser humano Pra dançar em cheio em seu olhar Pra colher a flor no mar dos sentidos livres Lindos, 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 leves Num mergulho simples Cantos e sorrisos Mãos e pés que bailam e cintilão Num lugar solar tracei meu plano Pra ter som e luz pra ser estar Pra ser bicho solto e ser humano Pra dançar em cheio em seu olhar Deslizando entre o amor e o mal Vou inventando sonhos Pulo e espicharei O corpo é meu lugar Pra estar no mundo, então Desfrutar Num lugar de amar um outro plano Pra ninguém perder de se encontrar Pra gostar de si, ser humano Pra cantar e ver tudo girar Num lugar solar tracei meu plano Pra ter som e luz pra ser estar Pra ser bicho solto e ser humano Pra dançar em cheio em seu olhar Pra acolher a flor no mar dos sentidos livres Lindos, lindos, leves Num mergulho simples Simples cantos e sorrisos Mãos e pés que bailam e cintilão Num lugar solar tracei meu plano Pra ter som e pés que bailam e cintilão Pra ter som e luz pra ser estar Pra ser bicho solto e ser humano Pra dançar em cheio em seu olhar Deslizando entre o amor e o mal Vou inventando sonhos Pulo e espio só e o corpo é meu lugar Pra estar no mundo, então Desfrutar Desfrutar Num lugar de amar um outro plano Pra ninguém perder de se encontrar Pra gostar de si, ser humano Pra cantar e ver tudo girar Não, 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 não Não, não Eu adoro trabalhar coletivamente, esse é um dos presentes que a música nos dá, de reunir vários criadores num trabalho, de você trocar experiências, de você somar e dividir também. Não é à toa que eu comecei minha carreira como integrante de um grupo, um grupo numeroso, que foi o Grupo Rumo. Eu acho que da minha discografia, eu devo tudo a todo mundo que estava presente, incluindo as pessoas que mixaram, que gravaram, porque isso é um trabalho de mil cabeças. O manga, a gente se conhece desde o início da minha carreira, meu colega de geração, eu era do Rumo, ele do Premier, e daí a gente começou a tocar juntos, assim, desde 2004. A gente já gravou três discos juntos. O Dante, bom, a gente é irmão, o Dante só veio a trabalhar comigo quando eu comecei meus primeiros shows solo. Aí, a partir de então, a gente começou a desenvolver mesmo uma linguagem em comum, assim, de arranjos, né, de forma de interpretar. Então, ele tem um peso importante na minha discografia. O meu amor é assim, ele compõe só pra mim E nunca pode viver, que já comece a escrever E nesses tempos atuais, o que será que ele viu? Não tenho nada de mais, aliás, nem é meu perfil Mas dele diz que é que tem, que só não vê quem não quer Que toda musa mulher, quando aparece, não parece, mas floresce de vez Eu nunca vi coisa igual, se sou uma musa não sei, mas tô achando legal E fico assim como sou, vivendo a vida comum E nem preciso dar show, não tem trabalho nenhum Espero horas a fio, quando ele chega ao final Eu só preciso mostrar que é tudo bem natural Toca, 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 toca violão Canta, 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 canta a canção Diz que o som já está em mim Só tirar e ouvir Só querer sentir Só deixar o amor fluir Então é simples assim, compor é quase banal É ter violão, bandolim e achar a musa ideal Mas tem que ver isso sim, se um dia a musa se for Eu não estiver mais afim, será que alguém vai compor? Tchau 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 E ouvir Só querer sentir Só deixar o amor fluir Então é simples assim Compor é quase banal É ter ver o lampando lim E achar a musa ideal Mas tem que ver isso sim Se um dia a musa se for Ou não estiver mais afim Será que alguém vai compor? Espero horas a fio Quando ele chega final Eu só preciso mostrar Que é tudo bem natural Toca, toca, toca violão Canta, canta, canta a canção Diz que o som já está em mim Só tirar e ouvir Só querer sentir Só deixar o amor fluir Na aurora Araras raras Pairão Colorem A tez da mata Parda, parda Queimada Pela ganância Fada Malvada Eu sei não vale Nada O teu condão O teu condão Tomara Que a deusa flora Ora Ora Magoada Recobre as cores Claras Que entrara A boa nova Trova Um grito Que mostre A senda E acenda A escuridão O teu condão Que o som só Tomara que a deusa flora Ora magoada Recobre as cores claras Que entrará a boa nova trova Um grito que mostre a senda E acenda a escuridão O tempo esfria na Serra do Japi Eu não lamento mais o que perdi Faço um café Canto canções que ouvi O que eu tenho é esse agora aqui Eu já nem lembro que estação é essa Porque o lá fora pouco me interessa As folhas secas Soltas caem ao chão Mas é primavera No meu coração O tempo esfria na Serra do Japi Eu quero agora sem esperar por vir Escrevo versos Versos sobre existir A vida passa A graça é ir e vir Eu já nem lembro Eu já nem lembro que estação é essa Porque o lá fora pouco me interessa As folhas secas As folhas secas Soltas caem ao chão Mas é primavera No meu coração Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Essa canção, uma parceria com Luiz Tati Chama-se Planalto Sampa E é a única canção que eu sugeri o tema E ela vai para Itamar Assumpção Breu no Trianon No museu e no vão Por escuridão Planalto Sampa Chuva de verão fugaz Era noite e choveu Nada mais Falta luz total Nem metrô Nem sinal Não se enxerga o chão Paulista Planalto Sampaio E nave a voar E na noite Ninguém mais E a cidade sumiu nas trevas O temor eu mandei as favas Quero escuro Claro que sim Se posso olhar para dentro de mim Nem consolação Nem consolação Nem luar Nem clarão Brigadeiro Brigadeiro então Saiu do mapa Rua Augusta se apagou Só a noite Só a noite Se mostrou Plena Paulista Deu blackout Deu blackout Deu blackout Sampa levitou Na madrugada E São Paulo Viu a paz Uma noite Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ouvi falar de alguém Que se diz feliz De um sujeito Que diz ser capaz De até Sorrir Até cantar essa canção Que eu fiz De amor Fiz Pra você Mas você Não cantou Falava de um tempo Perdido no tempo Da vida Lá Lá Onde Se Vive Vagarosamente Ouvi falar que era alguém que podia andar De pés descalços De pés descalços Sobre o calor do sol Na areia Queimava a pata só pra ver o sol brilhar Acreditava que podia voar Soprava no vento Soprava no vento a canção Que aprendeu a cantar Lá 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 Voa Leve Folha A caída E A caída Sobre o chão Cadê você Sujeito Quero te conhecer Vim entregar minha vida Me leva, leva contigo pra além Leva meus olhos também Me diz que eu sou tua Tua pra toda aventura serei Tua pra o que você quer Tua imaginação Serei tua mulher Essa mulher que você sonhou Ouvi falar que o sujeito não escolheu Ainda acompanhei o destino Pra onde vai se jogar Será que vai pro sul ou pra América Pro mar azul ou pra estrela do mar Pra mim não importa o destino que vai pegar Se for eu teu lugar Pra cair e descansar Quando acordei a porta já não tava lá Eu procurei onde é que tá Quem que escondeu, quem que fechou, quem vai falar Cadê, cadê? Toda parede vai cair ao meu redor Quero sair, quero voar Quem vem também, já ouço alguém Pode chegar, você, você Abri as portas com as notas da canção Com minha voz Com minha voz, desato nós Faço chover, faço brotar outro jardim Queipei paredes com os versos da canção Juntando a voz Juntando a voz com outra voz Nesse coral A liberdade não tem fim É só pisar no chão Todo espelho que me reflete Sei que traz consigo a multidão Dos que cantam pra fazer sorrir De quem vem me dar a mão E não solta da mão E não solta da mão Quando acordei a porta já não tava lá Só tinha o céu, só tinha o mar Eu quis voar, eu mergulhei Agora eu sei, vim te contar Quando acordei a porta já não tava lá Eu procurei, onde é que tá? Quem que escondeu? Quem que fechou? Quem vai falar? Cadê? Cadê? Toda parede vai cair ao meu redor Quero sair, quero voar Quem vem também, já ouço alguém Pode chegar Você, você Abri as portas com as notas da canção Com minha voz Desato o nós Faço chover Faço brotar Outro jardim Quebrei paredes com os versos da canção Juntando a voz com outra voz Nesse coral A liberdade não tem fim É só pisar no chão Todo espelho que me reflete Sei que traz consigo a multidão Dos que cantam pra fazer sorrir De quem vem me dar a mão E não soltar da mão E não soltar da mão Quando acordei a porta já não tava lá Só tinha o céu Só tinha o mar Eu quis voar Eu mergulhei Agora eu sei Vim te contar E não soltar da mão E não soltar da mão Nunca vi o amor No formato que ele tem Ele mesmo em si não é ninguém Não tem pai, nem irmã Não tem filho, nem avó Ele é tão sozinho que dá dó Ai, amor, não chore, não Penso muito em você Posso até lhe dar a mão Se você aparecer Nunca vi o amor E não é curiosidade Gosto dele desde que nasci Acho que é invisível Nunca vi o amor Do jeitinho que ele é Eu não sei se é homem Ou se é mulher Não sei se já tem Ou terá um amor qualquer Ou se está sozinho Porque quero Ai, amor, não chore, não Penso muito em você Posso até lhe dar a mão Se você aparecer Ai, amor, não chore, não Penso muito em você Posso até lhe dar a mão Se você aparecer Ai, amor, não chore, não chore, não chore Penso muito em você Posso até lhe dar a mão Se você aparecer Se você aparecer Quem de vocês já sentiu Que tem alguém Não deu Não deu Não deu? Se deu Se deu Se deu Não fui eu É a voz Tem sim Olhei Se deu Se deu Se deu Se deu Se deu Se deu Se deu